Ser tão grande o céu E o bando de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei E o vento que falha nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Se soubesse este bem Que eu te quero O mundo seria Dindy Tudo Dindy Lindo Dindy Ah, Dindy Se um dia você for Embora me leva contigo Dindy Fica Dindy Olha Dindy E as aulas deste rio Onde vão? Eu não sei A minha vida inteira Esperei 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 Por você Dindy Que é a coisa mais linda Que existe Você não existe Dindy Olha Dindy Adivinha Dindy Esperança Para você Esperança A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL